Neste quinquagésimo sétimo dia da novena dos três meses com São José, peçamos ao Espírito Santo que possa nos ajudar nas tempestades da nossa vida a aprender com a situação deste momento. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim que os doutores se afastaram, corremos ao encontro de Jesus, então o abraçamos e o beijamos. Maria tocou seu rosto e, olhando no fundo de seus olhos, disse, Meu filho, o que você fez conosco? O seu pai e eu estávamos desesperados te procurando, aflitos, até pensamos que tivesse acontecido algo de ruim com você. Jesus com um sorriso terno disse, Vocês ainda não compreenderam que eu devo ocupar-me com as coisas do meu Pai? Confesso que nem eu nem Maria entendemos o que ele nos tinha dito naquele momento. Aquelas palavras pareciam um mistério. Como já disse, Deus vai se revelando aos poucos, não segundo nosso tempo ou os nossos critérios, mas segundo seu coração. Em silêncio, eu e Maria e Jesus nos abraçamos e ficamos no templo por mais um tempo, agradecendo e nos recompondo. Conselho de São José para você. Depois de uma grande tormenta, silencie por um tempo e tente aprender com ela. As tempestades, pessoas, apesar de não serem esperadas por nós, podem nos ensinar muito. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a tua vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que, por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com São José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família e os coloco no coração casto de São José para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é.